Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Esquenta. Estou muito feliz. A gente do INE está muito, muito, muito feliz dessa troca e de ter esse olhar tão incrível de pessoas que agregam, que ensinam, que inspiram. Então, muito, muito obrigada por vocês fazerem parte disso. Hoje a gente tem uma pessoa mega especial, a Mariana do Body Mind. Além de ter um olhar mega sensível, tem um conhecimento incrível e que pode potencializar a gente para as formas com que a gente trabalha e como a gente organiza as pessoas. E lembrando que a gente sempre tem um material complementar. Então, se vocês querem receber o material, é só entrar no link lá da bio e fazer sua inscrição, mas super rápido. É só e-mail, telefone e nome. E daí a gente vai mandando todo o material desse Esquenta. E já lembrando que amanhã a gente tem uma conversa também de percepção, Movimento e Fácia com o Cristiano, o Cris Fácias, que também é incrível. Só gente muito especial aqui. Bom, eu já vou meio que chamar ela. Eu só queria falar que o tema de hoje... Bom, quem conhece o INE segue um pouquinho, sabe que a gente é apaixonado por educação somática. Acho que foi um dos gatilhos que fez com que eu começasse a sistematizar e a colocar o INE numa forma menos minha e mais para o mundo. E foi através dele, na verdade, que eu me descobri enquanto pessoa, enquanto bailarina e depois fisioterapeuta e osteopata. Então, tem um olhar muito incrível e generoso a forma com que a educação somática olha. E a gente vai falar hoje o nosso tema, é desenvolvimento neuromotor, que é incrível, né? Então, eu já vou chamar a Mari para a gente já começar e não perder tempo. Ela já está entrando. Oi, Mari. Oi, Mari. Tudo bem? Tudo bem com você? Ai, peraí. Pronto. Que bom ter você aqui. Que incrível. Obrigada pelo convite. Para a gente é muito especial. A gente se conhece pouco, mas eu acompanho o seu trabalho há bastante tempo. E eu fui bailarina e o meu desenvolvimento enquanto educadora do corpo veio através da educação somática. Não do BMM específico, mas eu durante anos fiz BMC, fui para a técnica de Alexander, para o Feldenkrais. Já fiz algumas aulas com vocês e com o Mark. E toda vez que eu me coloco nesse lugar de disponibilidade e entendimento, eu vejo como melhora a forma com que eu olho o outro e percebo as relações. Então, uma delícia ter você aqui. Obrigada. Acho que é isso mesmo. Tem essa relação do corpo com o modo como a gente se sente. Não sei se você quiser começar perguntando. Mari, se apresenta rapidinho, porque eu não sei se todo mundo te conhece. Eu acho que é legal. Tá bom. Então, eu sou a Mariana Camarotti, sou psicóloga. Eu sou formada pela PUC de São Paulo. E aí, eu fudei da universidade, que eu estudo essa relação entre corpo e mente. Comecei pelo caminho das psicoterapias de abordagem corporal. Depois, enquanto eu estudava educação somática, também fui estudando a psicossomática, a psicanalítica. Então, minha pesquisa sempre foi essa relação entre corpo e mente. Aí, depois que eu conheci o Body Mind Movement e comecei a estudar ele mesmo a fundo, após terminar a minha formação, eu comecei a entender essa relação maior entre corpo e mente. Fui tentando integrar essas coisas no meu trabalho, numa prática que eu digo que foi um pouco solitária, mas também que eu contei com a ajuda de várias outras pessoas, de outras áreas da somática e também da psicoterapia de abordagem corporal, que foram me ajudando a fazer essa conexão. Então, além desse trabalho da psicologia, que é o meu trabalho mais pessoal e clínico, eu também sou diretora do Body Mind Movement no Brasil. Fui eu que trouxe a técnica para cá, dou aula na formação. E acho que é isso, assim. Então, tem uma parte mais clínica de atendimento, tem essa parte de coordenação e de dar aula mesmo, de educação somática. — Que legal. Toda vez que eu tenho contato com vocês, me vem muito a relação. O INE, a gente meio que entendeu um sistema para fazer com que as pessoas consigam levar isso para outras pessoas, né? E fala muito da relação do desenvolvimento. Então, todas as práticas corporais têm essa cadência do desenvolvimento mesmo do ser humano. E eu estou com um bebê de quatro meses em casa, né? Eu tenho uma de dois, mas eu tenho de quatro meses. Então, eu estou revendo. — Estou observando tudo. — Nossa, incrível, né? Porque dá a possibilidade de a gente ver e ressignificar muita coisa. E essa relação de ressignificar esses padrões de movimento através desse desenvolvimento. Então, toda vez que eu vejo esse aluno que começa de barriga para cima e vai construindo essa posição até chegar ao de pé, né? Passando pelo engatinhar, enfim. E chegando nessa posição do bípede, eu vejo que o ser humano fica muito mais íntegro, né? Toda vez que a gente revisita esse lugar do nosso desenvolvimento, eu percebo que a forma com que ele lida com o seu corpo e até com o mundo mesmo fica diferenciada, né? Então, eu acho esse tema que a gente vai abordar bem especial. Mari, eu pensei da gente começar falando um pouquinho dessa relação de importância mesmo, dessa exploração de movimento para... Não só ressignificar padrões de movimento, mas esse entendimento que a gente vai tendo no adulto, que a gente vai meio que deixando de lado algumas coisas, né? De quando a gente... Da nossa aprendizagem e do nosso desenvolvimento. Então, se você quiser começar por aí, acho que pode ser legal. E aí, qualquer dúvida, se não estiver claro, você vai me falando, tá? Tá bom. O que eu penso, assim, dentro do Body Mind, a gente tem uma parte grande de estudo do desenvolvimento neuromotor do bebê. Então, a gente vai estudar como, desde a fecundação até a pré-concepção, desde o encontro daquele casal até a concepção e depois toda a parte de desenvolvimento do bebê intrauterina e depois do nascimento, né? Tem todo esse ciclo de vida que a gente normalmente não pensa ou é recente se considerar todos esses aspectos, principalmente os pré- e perinatais, assim. A gente tem uma compreensão de que a cada etapa do desenvolvimento, do crescimento do feto, do bebê que vai se desenvolvendo, existe um padrão de movimento que está sendo criado e que dá suporte para aquela etapa do desenvolvimento, né? Num início mais intrauterino, esse desenvolvimento, ele é mais fluído e ele é mais num nível celular do que num nível neuromotor, né? Ele está acontecendo por associação, por aproximação, pelo diálogo entre a barriga da mãe e o corpo da criança, né? Esse diálogo entre fluído e membrana, enfim. Existem vários... O bebê também já está se movendo dentro da barriga e também vai, com o passar dos meses, desenvolvendo o sistema nervoso, estão criando formas de movimento e, principalmente, depois que ele nasce, né? Ele vai ter uma série de movimentos reflexos, que são movimentos involuntários, mas que, com o passar do tempo, ele vai adquirindo uma certa coordenação e um domínio sobre isso, até que esses padrões de movimentos involuntários se tornem realmente padrões de movimento, que ele tem algum controle e que ele pode repetir, refazer conforme for necessário, né? Então, existe uma associação muito grande entre o desenvolvimento motor, né? Todos os movimentos que vão acontecendo e como isso vai ajudando o sistema nervoso a se formar, né? O sistema nervoso, ele amadurece com o movimento. E nos primeiros 18 meses, a gente poderia dizer, isso é muito intenso, né? Então, a gente está trabalhando com uma primeira fase de vida em que todos esses intrintes, todas essas memórias, estímulos, né? De movimento, de interação com o ambiente vão ficar guardados no corpo, né? E vão dizer muito do modo como esse bebê, como essa criança, vão se relacionar com as pessoas e com o ambiente. Então, esses primeiros estímulos, o que foi recebido e o que foi possível de viver nessa interação neuropsíquica, mutora, porque a gente é um complexo, né? De frentes e de aspectos que andam juntos. A gente é uma cebola de muitas cascas, assim. Então, isso tudo vai se configurando, né? E aí, por que a gente trabalha com isso? Por que a gente observa isso? Os padrões de movimento, eles são um estudo muito rico, porque eles não são ideias fixas, né? Apesar da gente ter uma certa linearidade, a gente entende um padrão atrás do outro, dentro do BMM, o que vai se desenvolvendo primeiro, o que vai se desenvolvendo depois. Isso é um modelo didático, né? Porque o nosso desenvolvimento, ele não é linear, ele é espiralado, ele é todo, né? Enfim, único para cada pessoa. Mas existem alguns padrões ou algumas possibilidades de movimento que são importantes que o organismo, né? Que o corpo, que o ser possa viver para a gente poder amadurecer o sistema nervoso e depois se amadurecer também, né? Em termos de confiança, em termos de segurança, em termos de, sei lá, de cognição. Então, tudo isso é muito ligado nesse começo, né? E aí, quando a gente estuda os padrões, de alguma maneira, a gente consegue codificar um pouquinho, que a gente consegue entender, talvez, num adulto, o que aconteceu com ele ou que fase do desenvolvimento dele, seja intrauterino, né? Pós-nascimento, enfim. A gente consegue entender, mais ou menos, o que aconteceu ou que partes que ficaram impossibilitadas de se desenvolver. Então, o trabalho de compreensão dos padrões do movimento, tanto a possibilidade também de reorganização desses padrões, eles vão ajudar a gente a desenvolver respostas mais maduras ou possibilidades que são físicas, emocionais, neurológicas, né? De vários níveis, mas que vão ganhando um pouco mais de facilidade, um pouco mais de tranquilidade. E é óbvio, isso tudo depende muito do nível e do que aconteceu na vida de cada pessoa, né? Se a gente vai entrando um pouquinho mais para a questão psicológica, a questão da teoria do apego, né? O que acontece é que o bebê, ele precisa se sentir seguro, as perguntas básicas do bebê são assim, eu estou seguro nesse ambiente? Eu vou sobreviver aqui? E eu vou conseguir sobreviver nessas relações que eu tenho? Ele faz essa pergunta num nível totalmente subcortical, né? E o sistema nervoso dele vai tomando notas. Também é um registro, né? Que a gente chama de imprinte, um registro ainda inconsciente do tom daquele ambiente. Se eu estou num ambiente seguro, se eu estou num ambiente que me estimula, se eu estou num ambiente que me excita muito, se eu estou num ambiente que me abapa, enfim. Se eu estou num ambiente violento, né? Que a gente não pode ignorar essas questões. Então, como eu me sinto aí? Então, o sistema nervoso vai tomando nota desses imprintes, né? E ele fica... E isso fica gravado nos nossos tecidos, nas nossas células, né? Até por muito tempo, né? Porque a gente não tem a memória acessível ainda. Então... E tem uma relação muito grande também da relação da mãe com o bebê, né? Não tem dessa parte psicomotora que ele... Como ele não codifica muita coisa, através de como a gente está, ele faz com que ele vá se modulando, né? Para esse entendimento. Até os três meses, o bebê, ele não tem um eu formado, né? Ele ainda está... Ele é muito frágil. Então, tem uma... E isso depende dos casos, vai se estender mais tempo, ou é mais curto, mas, idealmente, durante seis meses, o bebê, ele depende totalmente da mãe como um sistema nervoso auxiliar, assim. Ela que vai ajudar os hormônios, o estado da mãe, vai ajudar o bebê a se regular, porque ele não tem controle sobre ele mesmo. Então, essa... E, às vezes, vai ser a mãe, às vezes, vai ser o pai, às vezes, vai ser um outro cuidador, mas, assim, essa pessoa que segura, que cuida, que limpa, às vezes amamenta, às vezes não, mas que cria esse ambiente para o bebê, vai ajudar a dar o tom dessas primeiras experiências, né? E é isso que a gente... E é esse modelo que cria uma base, né? Para o sistema nervoso e para um padrão de apego que aquela criança ou aquele bebê irão desenvolver, né? Sim, incrível. E, Mari, e daí o que... Quando o ser humano, enfim, já se desenvolveu e já estabeleceu várias relações com o mundo, tudo, e daí vem mil questões, né? Como essa pessoa se relaciona no ambiente que ela vive, como ela se relaciona em casa, a forma com que ela se movimenta, e hoje a gente tem alguns estudos que mostram que a gente consegue revisitar algumas histórias e alguns padrões para ressignificar muita coisa, né? É óbvio que tem essa questão desse tecido facial e da nossa memória e que leva tudo isso para a nossa... para recodificar e fazer novas sinapses de movimento, elas são complexas e dependem muito da pessoa e da disponibilidade dela e da disponibilidade da pessoa que está promovendo, né? Essa conversa e essa troca. Mas, de que forma que a gente consegue estabelecer um lugar seguro e único, né? Porque cada pessoa vai ter a sua história para melhorar essa relação da pessoa se sentir com o corpo dela e para ela melhorar os padrões de movimento que às vezes vira uma dor nas costas ou às vezes vira uma tensão ou um posicionamento mais fechado? Como que daí vocês veem isso? É assim, né? Eu acho que a gente pode trabalhar as questões da infância e do grupo de vista mais da compreensão mental e a gente pode trabalhar isso desde o nível somático. Eu acredito que quando a gente trabalha no nível somático a gente tem a possibilidade de reorganizar essas respostas no corpo e isso tem um efeito muito importante para o sistema nervoso porque ele tem a possibilidade de criar um novo código, de criar uma nova experiência porque cada experiência que fica gravada nesses nesses imprimos vão tender a ser disparadas e repetidas mesmo que eu seja um adulto. Então, por exemplo, para dar um exemplo, uma pessoa que viveu num ambiente muito violento essa pessoa ela vai ter uma resposta gravada diante do estresse. Por exemplo, ela vai querer sair daquele ambiente porque é como ela se organizou no ambiente dela foi como ela sobreviveu. Então, é possível que ela esteja num ambiente está tudo bem mas algo desperto um gatilho dela e ela queira sair. E esse sair não é só um sair é um sair pelas costas é um torcer da coluna é um levantar do ombro tem todo um gesto um código que vem junto com isso e que em algum lugar gera sofrimento porque as pessoas não conseguem reagir ao que está acontecendo no presente que às vezes é algo diferente do que aconteceu lá no passado com uma resposta atualizada elas ficam respondendo de acordo com o que foi. Então, assim a primeira coisa que a gente precisa mesmo que a gente vá trabalhar corporalmente somaticamente a gente precisa entender que a pessoa que está chegando para a gente ela já foi uma criança já foi um bebê não é que é a criança interior ou algo assim mas tem tem essa experiência ela traz no corpo dela e a gente em primeiro lugar precisa deixar essa pessoa segura então ela precisa se o sistema nervoso dela chegar no seu consultório na sua sala de pilates ou na sua sala de aula de educação somática a pessoa precisa falar eu estou segura que essa relação vai me permitir ficar segura eu vou ficar bem com essa relação então primeira coisa a gente precisa ajudar a estabelecer um vínculo de segurança porque o sistema nervoso não confia não se acalma se não há uma segurança e ainda assim a grande chance da pessoa não conseguir se entregar ou confiar porque isso está muito ativo nela então isso é uma das primeiras coisas e aí depois eu acho que dentro dessa ferramenta nossa do BMM a gente começa a criar uma leitura para entender no movimento do adulto ou do corpo que padrões estão presentes ou não estão tão presentes ali e aí todo esse trabalho de voltar muitos passinhos antes daquilo que a gente está fazendo então por exemplo no meu consultório eu trabalho muito com pessoas por exemplo que nasceram de parto nasceram de cesárea e tem dificuldade de se conectar com as próprias pernas por exemplo e a gente diz que um dos padrões mais importantes que acontece no parto é a possibilidade do bebê conseguir empurrar o útero para sair no parto normal isso cria uma conexão com as pernas cria um certo estado de prontidão então eu vejo por exemplo no modo como a pessoa caminha no modo como ela pisa no chão se ela tem ou não tem conexão com a possibilidade de empurrar o chão que é um padrão que nós trabalhamos e aí depois eu vou trabalhar vou reconstruir isso com ela entendeu às vezes as questões que surgem são de ordens mais intrauterinas tem a ver com a gestação ou tem a ver com o parto e aí a gente poder um pouco ir identificando ou pelo menos oferecendo ferramentas para que conforme as pessoas comecem a vivenciar as coisas elas possam reconhecendo também as etapas que são importantes ou que elas precisariam revisitar é engraçado isso na verdade eu acho muito lindo porque o Iner ele parte desse movimento somático mas enfim eu vim da dança a fisiopatia então eu fui meio que regando de tudo que fazia sentido e até dos meus processos mais internos eu fui quando eu entrei nesse campo somático eu tive na minha adolescência uma anorexia muito forte e eu consegui lidar com isso e olhar para isso através do campo somático óbvio eu tinha uma terapeuta que me dava o tato que eu precisava e eu fui reconhecendo esses padrões e hoje em dia parece que até foi às vezes dá a sensação que foi numa outra vida porque você vivencia e parece que muda uma chave para você se reconectar com outras coisas e no Iner a gente eu acolho a gente acolhe esse aluno então muito do instrutor é entender a forma com que ele vai ser o mais generoso e deixar mais acolhedor para ele investigar o corpo a gente fala muito que não tem essa relação do certo e sim da investigação de cada um mas é uma prática corporal então tem começo meio e fim e passa por por um desenvolvimento tanto corporal que faz com que a pessoa vá para o dia a dia e os relatos que a gente tem das pessoas que praticam normalmente é nossa eu entrei em contato com uma emoção minha que eu nem sabia que estava ali ou eu tive uma memória de um momento daí você fala como é rico a gente da forma eu não sou psicóloga então eu vou para o corpo e como tem a possibilidade da gente rever e restabelecer novas conexões a partir do nosso às vezes do próprio toque ou do movimento que seja que dê essa sensação mais de explorar ou de reconhecer ou vincular com esse lado das espirais de como o nosso corpo é o mais natural e orgânico possível então eu acho que a gente tem uma ferramenta muito potente enquanto educador do corpo e acho que é muito diferente a gente chega por um canal muito diferente porque como falei o nosso sistema nervoso vai tomando notas de todas essas impressões ambientais de movimento e tudo mais e isso vai ficar gravado então a gente toca o corpo a gente está tocando toda essa história e a gente está tocando esses lugares que muitas vezes são inacessíveis para as próprias pessoas e a gente também não sabe o que está ali é muito comum a gente estar numa aula de BMM que são processos bem profundos e às vezes nas vivências elas são mais extensas e as pessoas lembrarem do parto lembrarem do nascimento lembrarem de experiências de bebê muito pequeno ou da relação ou de como se relacionava com os pais ou de onde surgiu um congelamento no corpo então a gente está indo direto na matéria eu sinto sabe não e as sensações corporais todas as minhas vivências com BMM e com BMC foram sensações muito corporais então me vinha a memória eu lembro de uma prática que eu fiz com uma que na verdade foi na pandemia e eu já estava grávida me veio e ele estava falando de respiração foi alguma algum workshop que ele deu e ele estava falando de respiração e daí eu fui sentindo fluxo eu fui percebendo que o Victor que era o meu bebê o meu bebê eu estava acho que de seis, sete meses ele se movimentava conforme eu ia me movimentando e isso foi me dando umas memórias que eu fui lembrando de coisas que sei lá eu não devia ter um ano sabe mas de sensações e de momentos muito muito presentes no nosso corpo que é incrível isso né o meu trabalho sabe Bruno eu acho que assim eu tive uma vivência dentro da educação somática eu ia para os Estados Unidos eu ficava um mês e meio fazendo os cursos intensivos com às vezes dois dias só de pausa acessando memória 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 e eu voltava aqui para o Brasil falava gente o que eu vou fazer com tudo isso eu não tinha com quem conversar todo mundo me achava maluca porque não tinha não estavam vivenciando a mesma coisa e ao mesmo tempo em alguns momentos isso me desorganizava né então a gente criou até um curso dentro do BMM que é o psicologia anatomia sensível o Marco também tem muito cuidado com isso porque ele vem do somatic experiencing mas a gente tem esse cuidado também de encaminhar essas questões que surgem porque é muito intenso pode ser muito forte o relato das pessoas é que é muito forte a gente precisa ajudar a pessoa a sair do estúdio a sair da sala de aula ou agora num grande desafio sair de uma experiência no Zoom e ter pelo menos a quem recorrer ou como se organizar para não ficar invadido ou inundado por essas memórias né poder integrar isso mesmo sim e eu acho que uma coisa boa é até a relação de como não sei eu vejo muito no Inerisso que às vezes você disponibiliza uma expansão e tem essa sensação e que gera emoção e tudo isso e depois às vezes o corpo se relacionando e se integrando no espaço né tipo eu fazendo com que através de uma de um reconhecimento da minha postura e de um posicionamento meu no mundo às vezes é uma ajuda para conseguir fazer com que a pessoa continue tanto a explorar mas que continue também se relacionando né eu percebo que o estado corporal que a gente deixa um mundo paralelo que é o mundo da sua memória você vai para um outro lugar que não é o lugar que você está nesse momento presente e às vezes a gente fica lá né e é o que você está falando e a gente precisa voltar para esse corpo para essa experiência para esse momento presente para a gente poder viver né fazer as coisas então tem todo um trabalho de como é que eu vou também criando bordas e limites e uma sustentação para essa experiência que eu tenho né é incrível corpo de sustentação mesmo é e eu acho lindo porque agora com esses estudos de fássia faz com que a gente é o educador de movimento às vezes nem é do campo somático mas faz com que ele comece a pensar nessas correlações né de corpo mente emoção e como é essas relações são importantes e pode ser muito potente pode deixar a pessoa super melhorando o autoconhecimento fazendo com que ele consiga estar melhor no mundo mas também pode fazer com que a gente deixe a pessoa completamente out né eu percebo que é um limiar que bom que hoje em dia tem essa possibilidade das pessoas de todos os campos olharem para isso né que é essa interocepção e daí vem todo esse trabalho incrível para a gente conseguir entender que a gente como terapeuta corporal ou educadora corporal a gente tem na mão uma ferramenta que precisa ser olhada com muito cuidado né muito e assim a minha minha investimento né dentro do BMM também no curso de psicologia é ajudar as pessoas que não são da área psi né que estudam a subjetividade poderem ter uma ideia do que que elas acessam quando elas tocam o corpo de alguém ou quando elas facilitam experiências né todo esse essa esse holograma aí que pode se abrir e como que você minimamente fica confortável para lidar com isso você não precisa ser um terapeuta você não precisa né tratar a pessoa mas de alguma maneira você consegue lhe dar uma uma cuidada criar um contorno conseguir aos poucos ajudar a pessoa a sustentar a experiência dela né sim eu eu fiz muito tempo o Alexander e o Alexander a técnica de Alexander não sei se você tem familiaridade eu nunca é uma é uma coisa é muito louca porque a todo momento a pessoa está com a mão em você e parece que você está se conectando com o corpo da pessoa para entender padrões de movimento então o terapeuta que está com a mão tem a responsabilidade total né de como você está qual a minha relação com o meu corpo e com o meu estado e como eu faço que isso chegue de forma boa para outra pessoa e eu acho que é muito isso né porque antigamente as pessoas colocavam a mão de qualquer forma né passavam o exercício de qualquer forma e daí isso às vezes causava coisas que a gente não sabia da onde vinha porque também não tinha nem o olhar para o que está acontecendo com o meu corpo mas se sentia muita diferença né sei lá eu tenho relatos de alunos que falavam que às vezes iam para uma aula de qualquer coisa funcional pilates crossfit e daí alguma coisa chegava e fazia com que o corpo vinha numa numa sensação de preciso me fechar você fala meu mas o tempo inteiro a gente está lidando com a forma com que a gente se relaciona no mundo e com uma forma com que a gente está lidando com o outro né então acho que essa responsabilidade do do educador de entender o papel dele que é muito mais do que o movimento e e vai acessar por mais que eu só queira acessar o movimento vai trazer outras coisas eu acho que é muito importante né assim como para mim por exemplo que sou psicóloga eu faço uma busca ao contrário que assim eu não venho do movimento apesar de eu sempre ter me movido muito né eu não sou uma bailarina não sou alguém uma atleta enfim eu tenho um histórico de corpo formal digamos assim e aí também todo o cuidado como é que você vai refinando as suas habilidades de movimento de facilitação de movimento porque também dependendo de como você conduz isso você pode levar para um lugar ou outro né se você não tem esse tato ou esse cuidado ou até a clareza mesmo para conduzir uma prática de movimento de corpo você também bagunça esse canal né sim eu acho que as vivências eu sempre falo para os instrutores do INER quanto mais a gente tem essa exploração interna né como indivíduo e como a gente vai lidar com o nosso corpo e as nossas sessões mais fácil fica da gente conseguir olhar e entender a forma com que o outro vai se movimentar e se relacionar com um toque ou com qualquer coisa assim eu acredito muito que vem sempre daqui para eu conseguir fazer com que essa essa transformação ocorra do outro lado e uma coisa que eu acho bem legal que esse esse estudo somático enfim essas vivências acabam trazendo Mari é que às vezes as pessoas que talvez nunca fossem buscar um trabalho que transformasse internamente acabam tendo acesso a elas e acaba fazendo com que isso faça parte de uma de uma autodescoberta né então como é incrível dar a possibilidade de qualquer pessoa né a educação somática não é só para as pessoas que ai quero conhecer a fundo a educação somática é para todo mundo porque dá a possibilidade da pessoa ir no seu limite de conhecer a partir de como ela vai se disponibilizando com o tempo e eu acho que isso é muito positivo para o ser humano em geral né a educação somática ainda é algo muito elitizado né não só no Brasil como fora do Brasil estão tendo muitas discussões nos órgãos que regulam e que estudam a educação somática sobre inclusão né racial de gênero enfim então isso é um direito de todo mundo né porque é abrir um caminhozinho de acesso para si assim o que a gente vem tentando fazer a gente abrir um sistema de bolsas agora no BNM que é uma coisa mínima né dentro dessa possibilidade mas assim que vontade que isso fosse ensinado nas escolas que isso pudesse chegar a todo mundo porque nos deixa mais apropriados de nós mesmos né com mais possibilidade de transformação assim com mais ferramenta eu acho com certeza eu acho que faculdade de físio de educação física de artes cênicas e dança tem mais esse olhar né mas eu acho que deveria ser algo que que qualquer educador de movimento passasse por né não pode não precisa ser um expert mas eu acho que tem que ter a ciência e e abrir esse campo porque a todo momento a gente tá lidando com as nossas questões internas né por mais que eu não queira a gente saber né Bruna que o corpo não tá separado e poder ter essa ter essa tranquilidade ou ir ganhando essa tranquilidade de ficando confortável de ter essa experiência do próprio corpo senão você também quando você vai ensinar uma prática corporal você vai dá-la de um lugar totalmente dissociado frio então é muito importante que também os profissionais que trabalhem tenham esse acesso ou possam ir se treinando e ficando mais confortáveis com essa conexão né é até porque o que acontece muito é às vezes a pessoa cai num padrão é que toca alguma coisa como aluno ela sente alguma coisa não sabe o que tá sentindo entra ou num choro ou em alguma coisa e o educador não vai saber como lidar com isso né e se a gente tem ferramentas básicas a gente consegue fazer com que esse essa pessoa pelo menos se sinta acolhida pra perceber ou se sinta acolhida pra ir procurar outros recursos ou continuar nesse aprofundamento né então eu acho que acontece muito de ainda do movimento ser só movimento psíquico ser só psíquico sendo que a gente tá o tempo inteiro sendo influenciado pelas duas relações né na verdade é uma coisa só né a gente vai sentindo e conforme a gente sente nossos hormônios respondem nosso coração responde nosso sangue tipo toda a nossa química né e nosso metabolismo ele é ele é um movimento um movimento que vem dessa nossa resposta de interação com o mundo com o que a gente sente fora com o que a gente sente dentro né é incrível ai que delícia muito bom ter esse olhar mais aprofundado de pra conhecer né eu acho que é um jeito das pessoas começarem a trazer novos hábitos pra forma com que a gente se relaciona com o movimento e com o ser humano né então achei muito importante obrigada Bruna muito obrigada Mari por estar aqui por dividir e é sempre bom ter o olhar de vocês demais obrigada a gente se vê nas aulas hein com certeza com certeza beijinho beijo Mari tá tchau tchau bom gente vou dar um recado rápido acho que é lindo a gente poder agregar e perceber como a gente tem influência na vida né das pessoas e no movimento espero que vocês tenham gostado lembra que pra receber o material que a gente tá enviando todo bate-papo desse esquenta sempre a gente vai levar alguma coisa pra gente ler ou alguma fonte de livro pra vocês conseguirem ter acesso precisa se inscrever no curso online gratuito que vai ter sentir pensar e criar que vai ser bem lindo e é rápido fácil e vocês vão ter acesso ao material é isso se preparem que amanhã a gente tem o Cris Faça que vai falar de percepção movimento e fácea que vai ser bem especial e a gente tem mais duas semanas de esquenta com muitos convidados e muitas boas percepções pra gente beijo até amanhã gente diferente